E aí seus lindos, como vocês estão? Tudo certo com vocês? Saga 200, vídeo número 170 começando. Sim, tá? Eu tô ligado. Que né, meu? O que eu tô fazendo? Colocando esse vídeo fora do horário, né? Porque tô gravando ele agora, então ele vai sair lá pelas oito, oito e pouco da noite. Mas galera, a verdade é que eu acordei hoje cedo, acordei até bem cedo. Eu faço alguns exercícios de reprogramação, faço meditação e tudo mais. Sempre, então eu acordo muito cedo, faço os exercícios e aí comecei o projeto da caminhada e correr e tal, né? Só que hoje eu acordei mortaço, galera, mortaço. E eu falei, quer saber? Vou dar um times e vou à tarde. E aí foi o que rolou. Fiquei mais de boas pela manhã. Pra poder guardar as energias pra agora. Mas confesso que não é a mesma coisa por vários motivos, porque... Aí chega agora, tem que fazer os cortes pra daí já colocar pra vocês aí. Eu deixo sempre em programado, né? Pra sair o vídeo certinho. Então fica pelo menos uma hora programado pra sair. Então é um rolê que não é muito... É... Bom, o negócio é fazer pela manhã mesmo. Mas amanhã já estaremos cedinho. Só foi pra dar uma... Recompor um pouco. Inclusive eu nem fui pra academia hoje, porque eu tava bem cansado. Eu imagino que é porque eu tô correndo mais que caminhando, né? Enquanto eu tava só nos sagas normais, igual eu tô fazendo hoje, eu tava só fazendo caminhada, né? E agora eu tô indo mais longe e tô fazendo dois, três tiros de cinco a dez minutos correndo. Então eu acho que isso deu um peso maior pro rolê. Mas, galera, estamos aqui registrando o vídeo número 170. Logo, logo finalizamos esse saga. E aí vamos ter os vídeos extras. Tô cheio de coisa legal pra compartilhar com vocês. Mas vou fazer vídeo a vídeo, porque daí não fica tão confuso os assuntos. Mas o fato é que eu já tô pesquisando o relógio que eu falei pra vocês. Uma pessoa já mandou alguns modelos. Eu vou mostrar aí pra vocês nos próximos vídeos. Também finalizei o último livro agora, que vai ser o terceiro. Sobre depressão. E esse vai ser gratuito. Então fica ligado aí. Tô colocando bastante informação lá que eu acho interessante pra quem quer... Poder ser ajudado com esse lance da depressão e poder ajudar outras pessoas também, tá? Então vai rolar, fica esperto. Domingo vai ter um evento e eu vou estar desde as 5 da manhã na correria. Mas eu vou filmar alguma coisa pra vocês também. Então vai estar disponível. Enfim, resumindo, galera. Várias coisas acontecendo. E eu ainda tô no início da caminhada. Eu vou até a igreja fazer minha oração e não vou correr hoje. Porque outra coisa que eu tô percebendo é uma leve disfunçãozinha ali. Alguma coisa chata no joelho. Mas eu vou já comprar um tipo de proteção ali pro joelho e tal. Pra evitar isso. E vamos que vamos, porque o lance é resolver os problemas, né? Então assim... Espero que vocês estejam comigo. Comenta aqui quem tá desde o início. Tô buscando alternativas e estudando algumas coisas, algumas estratégias pra gente dar uma melhorada aí nos vídeos. Ver se a gente consegue alcançar mais pessoas. E é isso, galera. Então compartilha, se inscreve. Diz pros amigos aí. Vai ter vídeo, galera, aqui. Sobre auto-hipnose. Inclusive, eu tô testando algumas coisas e vou fazer alguns experimentos aqui sociais com mais pessoas. Então eu vou trazer esses vídeos pra vocês. Não esquece que tem uns vídeos extras. E por que eu falei desse de experimentos e auto-hipnose? Porque, meu... Vou fazer umas experiências bem legais. Com dados científicos, com explicações bacanas pra vocês. Pra que vocês possam ficar tranquilos em usar a auto-hipnose. Pra resolver também os problemas, enfim. Coisas relacionadas à área emocional. Porque é bem válido, tá? Uma terapia bem válida. Então, vou trazer alguns testes aqui de emagrecimento e coisas que eu tô usando hipnoterapia. Com algumas pessoas, alguns amigos que treinam comigo. Então, além do treino, a gente tá fazendo sessões de hipnoterapia. E fora isso, alguns experimentos usando essa prática. Então, vai ter um monte de coisa legal, tá? Então, o que eu quero dizer pra vocês? Não me abandonem. Fica comigo aí. Se inscreve no canal. Compartilha os vídeos, tá? E vamos que vamos. Porque a gente não pode parar. Não esquece que você nasceu pra ser feliz. Não esquece que Deus tá contigo. E que se você tiver fé, ninguém pode parar você. E vai pra frente, tá? Busca sempre se encontrar consigo mesmo. Eu sou adepto da meditação. Sou adepto da oração. Sou adepto de você se encontrar emocionalmente e intimamente. Então, você tem que fazer lá o seu exercício de visualização. O seu exercício usando leis universais e tal. Mas, depois você tem que abrir os olhos e colocar em ação. Ficar esperto nos sinais. Então, por isso eu quero dizer pra vocês. Continuem aqui que vai ter muita informação, muita novidade. E acreditem no sonho de vocês, no objetivo de vocês. Usem as práticas, usem as técnicas que eu vou ensinar pra vocês aqui futuramente de auto-hipnose. E roponopono e tudo mais, tá? Coisas sobre PNL também, que a gente vai falar logo, logo. E, meu, não desista de sonhar, de acreditar, de buscar aquilo que Deus tem pra você. Porque você pode muito mais, tá? Então, é isso. Vídeo número 170, realizado aqui, registrado com sucesso. Espero que você esteja comigo aí. Espero que vocês estejam se cuidando. Não desista de sonhar e vai pra frente, tá? Tamo junto. Até o próximo saga. Até o próximo vídeo. Deus abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho